2017 se foi e hoje é dia de falarmos sobre favoritos do ano Apedidos, estou aqui de volta para falar sobre os meus favoritos de 2017 2017 foi um ano com muitas surpresas, eu viajei bastante, então teve muita coisa de viagem acontecendo e eu acabei deixando os favoritos aí um pouco esquecidos, acho que eu fiz uns 4 favoritos, sei lá, em alguns meses aleatórios e acabei esquecendo de fazer nos outros meses, mas esse ano aí eu estou entrando com vontade agora em 2018 de fazer todo mês certinho para vocês, se vocês gostam de favoritos já comentem aqui embaixo para mim e também eu acho que favoritos é um momento de troca, eu acho que o legal de fazer o favoritos é de falar ah, eu estou gostando desse produto de cabelo, vocês veem aqui embaixo e já me comentam que gostam de outro aí eu falo de uma série, vocês falam de uma outra, então eu acho que favoritos é uma troca e eu gosto de ter essa troca com vocês, então vamos lá começar o favoritos do ano de 2007 que foi um ano muito bacana aí para mim e espero que tenha sido para vocês começar já desejando um feliz ano novo para vocês com muita luz aí vou começar falando sobre o meu produto de cabelo favorito que eu sempre vou eleger um shampoo e uma máscara aí no mês que eu gosto muito para falar para vocês e o meu favorito do ano foi o L'Oreal Color Vitamino eu estou falando sobre ele no meu vídeo de produtos de cabelo, se você gosta bastante de cabelo eu vou deixar linkado aqui em cima e o Color Vitamina, ele é um shampoo, falando do shampoo, ele é um shampoo perolizado ele é um shampoo que potencializa a cor, que tem filtro UV que é super bacana para a gente que está agora no verão, praia, então é super bacana tem um cheiro maravilhoso, a máscara hidratante, ela é super concentrada uma maravilha da L'Oreal, eu amo os produtos da L'Oreal, né, geralmente os meus produtos de cabelo favoritos são da L'Oreal, então eu vou deixar os dois aí como favoritos do mês de produtos de cabelo favoritos do ano de produtos de cabelo vocês viram que eu mudei o cenário aqui, coloquei meu quadro que ficava para o lado coloquei ele aqui atrás para ficar mais com cara de favoritos? gente, favoritos agora de produtos para o rosto aconteceu uma tragédia quando eu estava trazendo esse produto aqui para baixo para mostrar para vocês olhem só eu deixei cair no chão rachou, eu passei fita isolante mas não adiantou, está saindo então está de ponta cabeça mas eu tenho a pequenininha aqui, a versão pocket para mostrar é que eu queria mostrar a grande, né, para falar sobre o meu produto favorito para o rosto do ano que vocês já perceberam que é a água da Bioderma a pequena é um pouco ruim de focar eu não vou virar porque senão vai cair tudo aqui em cima do sofá mas eu tenho a versão grande aqui de tão apaixonada que eu fiquei quando eu comprei a pequena pela primeira vez e aí essa já é a minha segunda pocket que eu levo para viajar infelizmente aconteceu aquilo, se alguém saber o que eu faço com a minha água já me conta aqui embaixo onde que eu coloco ela porque senão vai evaporar enfim, vou ter que colocar em outro pote e para mim ele foi o melhor produto aí ever do ano foi indicado pela minha dermatologista e é para limpar a pele, para quem não conhece a água micelar da Bioderma ela limpa, tonifica e ela é indicada para as peles mais sensíveis possíveis todo tipo de pele, além das mais sensíveis, né e ele deixa a pele muito macia, além de limpar, né é um puta de um demaquilante porque você passa e ele tira toda, remove muito a maquiagem é muito bom, então eu uso ele como demaquilante aí antes de dormir, antes de lavar o rosto é a coisa mais maravilhosa do mundo e é meu produto super querido aí de 2017 não fico mais sem meu produto favorito para o corpo foi esse hidratante ele é o caramelito do Boticário e assim que você passa gente, ele tem um cheiro super maravilhoso porque eu acho que cheiro tem tudo a ver, né eu amo produtos cheirosos e ele não é doce é um caramelito gostoso assim, não sei como explicar e assim que você passa na pele ele não tem aquela consistência pegajosa, sabe você passa e a pele absorve bem rapidinho não fica grudento fica macia e fica super cheirosa então eu deixo ali do ladinho da cama eu gosto de passar antes de dormir eu gosto de passar a hora que eu acordo eu gosto de passar o tempo inteiro eu amei demais aliás, os hidratantes que eu mais gosto da vida são o do Boticário, engraçado, né eu acho o cheiro e a hidratação maravilhosos meu produto favorito de make do ano de 2007 foi a base da Vult HD gente pensa num produto que me surpreendeu demais se essa palavra não existe eu tô inventando agora mas ela tem uma espalhabilidade maravilhosa é muito, muito fácil de espalhar essa base tanto com o dedo, tanto com o pincel ela tem uma cobertura muito boa também maravilhosa, deixa o efeito muito bom no vídeo, nas fotos e ela tem um preço incrível tipo, como não amar, como não ser meu produto favorito aí de make do ano sendo que tem um preço bom uma boa cobertura e um efeito tão maravilhoso assim, né então fica aí eu só vou falar sobre um produto de make favorito, que eu sempre só falo de um, né porque eu não vou ficar aqui só falando de maquiagem quero falar sobre outras coisas então a minha favorita de maquiagem do ano escolhida foi a base da Vult HD gente, a minha cor eu ainda não encontrei, tá essa daqui é a B25 mas ela é um pouco mais escura que é a minha pele do rosto mas é bom pra passar no verão que aí eu já fico mais bronzeada, tá eu já comprei duas dela mas eu ainda não achei a minha cor ideal ainda quando achar eu falo que eu sou mais branquinha mas agora que eu tô tomando sol então tá, essencial aí, pronto lembro do ano de 2007 favorito foi o jeito Disney de encantar clientes e aqui fala, né do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e a parar de acreditar e a Disney, ela tem essa coisa de o melhor atendimento que você, quando você entra lá você se sente a pessoa mais especial do mundo você é, né um cliente você é um convidado e é um pouco de marketing, né mas é muito interessante que traz a Disney que é um assunto que eu gosto muito Walt Disney, né o que ele pensava o que ele achava que ele gostava de aplicar aí pra empresa dele então foi meu livro aí mais interessante e favorito do ano pra quem quiser fica a dica é super fácil de achar eu não lembro quanto eu paguei mas não deve ser mais que 40 reais e é esse espero ler mais este ano me contem aqui embaixo o que vocês estão lendo eu gosto de tudo, tá gente eu leio qualquer coisa romance, suspense marketing, qualquer coisa, tá meu filme favorito de 2017 foi A Cabana A Cabana me surpreendeu muito porque eu não tinha lido o livro, né todo mundo que já leu o livro sabe a história da Cabana e eu gosto disso, né de ser surpreendida assim, quando eu não espero um filme principalmente quando eu não ligo o livro porque quando a gente lê o livro a gente já espera aí um pouco do filme, né sempre é um pouco inferior mas eu não tinha lido o livro não sabia da história nunca me interessei em saber e quando eu assisti o filme ele me surpreendeu tão positivamente que eu fiquei com vontade de assistir mais umas 10 vezes não vou contar, né não vou dar spoilers aqui porque é super chato contar mas vale muito a pena se você não assistiu se você não leu o livro vai lá e assiste A Cabana depois me conta aqui embaixo o que você achou porque é pra você sair do filme e ficar pensando muito na sua vida no seu ponto de vista sobre vários assuntos é pra você valorizar a vida é pra você valorizar cada momento e eu acho que tem essa mensagem positiva que eu espero que você tenha pra 2018 são alguns pensamentos aí que a gente pode começar o ano pensando, né e eu vou pedir pra quem não assistiu que me segue aqui porque é uma dica minha muito valiosa desse filme e me contém depois aqui embaixo Minha série favorita de 2017 a que mais que me prendeu assim no sofá a que mais me deixou com vontade de assistir a que mais me deixou com vontade de ver hoje amanhã depois foi Vikings, né eles acabaram de disponibilizar agora a quarta temporada em dezembro eu ainda não comecei a ver vou começar minha mãe gosta muito então eu tô esperando ela chegar aqui que ela volta pra casa semana que vem então pra gente assistir juntas aí que ela gosta bastante e pra mim foi a minha série favorita do ano eu amo Vikings acho que vocês já sabem eu já falei sobre essa série eu acho que dispensa a apresentação que conta a história lá do nórdico Ragnar que ele conquistou alguns territórios na Europa e tem bastante luta pra quem gosta tem bastante aventura acho aí que foi a série que mais me prendeu no sofá achei algumas outras mas eu vou colocar ela como favorita me contem também aqui embaixo qual foi a série favorita de vocês eu tô com um projeto aí de assistir pelo menos uma série ao mês esse ano pelo menos porque acaba não dando tempo todo dia eu acabo dormindo a noite que é o tempinho que eu tenho o livro eu falo não, agora eu vou assistir uma série mas eu acabo dormindo então pelo menos uma por mês eu quero terminar de repente duas mas vão me dando dicas aí vamos fazer essa troca de série que eu acho que é um dos assuntos que eu mais gosto mesmo de falar música de música internacional eu acho que o ano foi um pouco dela também Selena Gomez quem não se inspirou ao som de Selena e a música que mais eu ouvi a que mais ficou na minha cabeça a que mais eu cantei de música internacional foi Bad Liar que é eu adoro as músicas da Selena de música nacional que eu mais gostei vocês vão morrer de rir mas não é que eu mais gostei mas foi a música que mais com a minha cabeça que eu mais canto eu lembro muito do meu sobrinho pequenininho que quando eu canto essa música ele morre de rir que é MC Kevinho Olha a Explosão É muito animada essa música gente é muito boa meu sobrinho pensa de 4 anos ele adora que eu canto essa música pra ele pra esse fundo aqui a minha lista de favoritos do mês que foi pra favoritos do ano meu ou minha youtuber favorito do ano foi a Luisa Corse pra quem não conhece eu vou deixar linkado aqui embaixo o canal dela eu já assisto ela há bastante tempo na realidade eu gosto muito do canal dela porque ele é diverso sabe não é um canal que eu entro e tem uma coisa só pra eu ver só tem um assunto de decoração não o canal dela tem assuntos de moda tem viagem cultural que é uma coisa que eu gosto muito que eu faço aqui no meu canal tem lifestyle tem a vida dela tem vlogs então eu gosto muito porque é um canal super completo gosto da Luisa gosto das ideias a minha ideia de favoritos aqui foi bem baseada na lista do amor dela e acho que ela é uma pessoa bem bacana pra você conhecer o canal dela ela tem muito assunto interessante então vale super a pena é a minha youtuber favorita do ano o instagram favorito já foi meu instagram favorito do mês que é o da nativosa eu adoro o instagram da nat a nat é blogueira ela é empresária ela tem uma loja ela tem uma coleção dela de roupas também que é super interessante então vale a pena conhecer mas o que eu mais gosto do instagram da nat além de ser bonito tem fotos lindas é que o dia a dia dela que ela vai contando nas histórias ele é bem interessante eu me vejo ali como ela aliás eu acho que a gente é bem parecida em vários assuntos então eu gosto quando ela fica falando o dia inteiro eu fico vendo as histórias eu falo não parece minha melhor amiga conversando comigo sabe então ela fica aí de dica pra vocês meninas que não seguem ela ainda que eu duvido que eu acho que muita gente aqui deve seguir a nat é o meu instagram favorito do ano agora se você quer ver muita imagem bonita vai lá no meu e me segue também que é o arroba viagem da semana que esse é o instagram super inspirador aí pra sua vida pra você pensar nas próximas viagens vai lá que eu tô te esperando um dos meus assuntos favoritos viagem a minha viagem favorita do ano 2017 foi o ano que eu viajei muito eu não imaginava que eu iria conhecer tantos lugares igual a gente foi a gente foi pra muitos lugares diferentes a gente foi Colômbia Bogotá a gente foi pro Caribe conheceu o Coraçal aí a gente foi pra Itália conheceu alguns lugares da Itália sul da França Mônaco Espanha Portugal a gente viajou demais demais eu não tava esperando por isso por isso que eu falo que foi um ano muito especial que eu viajei muito muito ainda tô com muito material que ainda vai sair de vídeo de foto de muita coisa que a gente fez muita coisa mesmo e aí eu fiquei pensando como escolher um só lugar porque eu amei muitos lugares da viagem muitos me surpreenderam positivamente muitos eu fiquei pensando poxa é só isso mas tipo um lugar que eu achei que pô é sensacional que não é tão falado ele é super falado mas não é um destino que todo mundo fala pô hoje vou comprar uma passagem pra ir pra Mônaco então Mônaco foi meu lugar favorito aí do ano aí do ano eu achei a cidade limpa linda bem estruturada não, não é bem estruturada ela é simplesmente totalmente estruturada sabe você tá no meio da rua você pega uma escada rolante aí você acha um elevador e desce pro túnel aí você acha o estacionamento do carro você acha tudo é tudo muito muito funcional os banheiros públicos são limpíssimos a cidade é linda naquele tamanho de cidade de país tudo é muito lindo tudo é muito chique tudo é muito glamouroso mas gente foi meu lugar favorito de 2017 Mônaco Mônaco ficou no meu coração e se um dia eu puder voltar com certeza eu volto aliás eu moraria lá se eu pudesse eu moraria em Mônaco Mônaco é maravilhoso e se você vai tá passando por ali por perto tá na na Coda Azul eu sugiro que você vá até lá conhecer, dar uma voltinha vocês vão se maravilhar com certeza eu prometo esse ano fazer mais favoritos aqui sempre com essas categorias se vocês têm alguma categoria aí que vocês acham válido ou válido colocar aqui nas minhas categorias de favoritos me conte depois às vezes eu coloco esmalte às vezes não também de repente tem alguma outra coisa que vocês queiram saber que vocês acham interessante ter na lista eu adequei essa a coisas que eu faço mesmo no meu mês tem lista de favoritos com muitos produtos de make mas como eu tenho um público aqui feminino e um público masculino eu quero colocar também filmes, séries eu coloco alguns assuntos aí pra todo mundo ficar bem ligadinho e gostar né dos favoritos eu espero que vocês tenham um ano maravilhoso deixem um like aquele like super especial aqui pra mim assistam os vlogs da viagem também e eu espero vocês no próximo favorito ou no próximo episódio aqui no canal ah e se você ainda não está inscrito clique aqui na minha foto do lado pra se inscrever tá já um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo um beijo